passa a sua festa é uma grande festa passa a sua festa Bt passa a festa pode 115 triunfio 11 prepara prepara já prepara velho entre no clima cara pode ser aí o retorno de Taquinho tá no finalzinho 15 18 17 não 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 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10 e faz e prepara a bandeira e pega a sigra e faz a festa faz a festa e empurra ali minha vai sentindo tem que sentindo cara tem que sentindo sente o clima sente o clima velho o Brasil em festa olha aí o Major nunca foi tão brasileiro nunca velho pode ser a quatro quatro times full BR mais o Fallen olha aí vem a entrada é pegou a informação pegou a informação o Felps tá no bombe o Felps ó ó ó ó ó cortado cortado pegou a info pegou a info cortado 3x3 3x2 faça a sua festa faça a sua festa faça a sua festa mano aqui é música tema da vitória porra aqui é a música tema da vitória aqui é a música tema da vitória aqui acabou aqui acabou não tem como esse time joga muito é 3x2 nós vai perder um 3x2 com a bomba plantada cara eu acredito cara eu acredito cara vai fala no Jorge fala no Jorge calma calma continua cara continua sustenta 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 eu tô falando cara eu tô falando porra eu tô falando porra é beijo porra acredita porra acredita porra 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 Faça a sua festa, brasileirinho Faça a sua festa, velho Eu tô falando, velho Porra, faça a sua festa, velho